Opa, fala aí! Saiu novas notícias sobre a atualização 1.4.5 do Terraria. Então, sem enrolação, vamos lá! Primeiro de tudo, eles soltaram este texto aqui falando sobre a 1.4.5 e eu vou ler aqui pra vocês agora. Saudações, Terrarianos! O outono está quase aqui e mal posso esperar. Para vários membros da equipe, essa é a época favorita do ano. As decorações de Halloween já estão começando a aparecer. Falando nisso, esperamos que todos já estejam tendo ideias para esculturas. Fantasias e artes legais de abóbora de Terraria, porque sempre adoramos vê-las. Enquanto isso, as equipes continuam trabalhando duro para adicionar, ajustar, consertar o conteúdo para 1.4.5. A linha de chegada está começando a se formar. Embora admitimos que temos algumas ideias de tamanho decente que queremos discutir internamente e decidir se devemos aceitá-las, antes de podermos dizer com certeza. Como isso é vago? Dito isso, estamos muito animados com o que já está no Terraria 1.4.5. O que sabemos que ainda será adicionado e o que pode ou não estar por vir. Só mais um pouco. Bem, galera, o que podemos concluir com esse texto? É que eles estão na reta final, né? Pô, eles estão na linha de chegada ali, só que eles ainda estão discutindo se devem adicionar tal coisa ou não. Cara, é isso, né? Eles mesmo falaram, tipo, só mais um pouco. Para a gente aguentar só mais um pouco. Então, é... é triste, né? Mas é o que temos, então vamos aguentar mais um pouco aí que eu garanto que vai valer a pena. Agora também, para quem joga no celular e nos consoles, teremos botões e features novas. E eles soltaram aqui, né? Uma imagem mostrando como vai funcionar os novos botões. Como você pode ver, né? Tem um atalho ali para poção, um atalho ali para colocar bloco. Eu não manjo, eu não jogo muito no mobile. Mas eu acredito que seja algo bom aí para a galera que joga no celular. E, cara, é bom ter, né? Botão. Porque eu lembro que quando eu joguei Terraria 1 no celular muito tempo atrás, era horrível os controles. Então, eles estão querendo melhorar isso. Vai ficar bem melhor, acredito eu. Mas para você que joga aí no celular, me fala. O que você acha dessa mudança aí no botão? Esse atalho de poção e tudo mais? O que você acha? Deixa aí nos comentários que eu quero ver sua opinião. Eles também soltaram notícias sobre o jogo de tabuleiro do Terraria. E eu vou mostrar aqui algumas imagens do que foi revelado para a gente. E como vocês podem ver, acho que esse vai ser o mapa do tabuleiro. Então, é algo bem interessante. Claro que está faltando muitas peças aí nesse mapa. Mas, cara, é uma ideia genial. E me faz pensar que esse tabuleiro vai ser gigantesco, mano. Mas, cara, está legal. Eu realmente queria muito ter o tabuleiro do Terraria quando saí. Porém, acho que para a gente que mora aqui no Brasil é praticamente inviável, né? Mas, cara, eles soltaram mais imagens também. Eu vou mostrar aqui. Eles soltaram esse videozinho, né? Mas eu só vou mostrar a imagem para... Vai que eu tomo copyright, eu não quero, né? Mas, então, mostraram aqui que estão fazendo algumas peças para o jogo do tabuleiro. Bem legal. E também mostraram o que eu acredito que seja, né? Uma impressora, um laser, sei lá o que que é. Que está cortando ali algumas peças, né? Do jogo do tabuleiro. Então, cara, bem legal, mano. Bem interessante. Para, velho, esse jogo do tabuleiro eu sei que vai ser muito top, cara. Mas eu não vou ter acesso, triste. Relogic, manda um para mim! De resto, galera, essas são as notícias. E não teve spoiler, né? Basicamente. Eles só mostraram algumas features. Falaram dos botões. Falaram que está na reta final. Mas não soltaram mais spoilers. O que eu acho um pouco triste, tá? Mas é isso. Eles vão esconder o melhor, né? Sempre fazem isso. Então, não tem o que fazer. É, esse mês aqui de spoiler foi bem fraco. Acho que foi o mês mais fraco de todos. Porém, né? É o que temos. E é isso. Muito obrigado aí. E, cara, se inscreve no canal que eu sempre trago as notícias de Terraria. Sempre que eles postam alguma coisa interessante, eu trago. Todo final de mês eles postam. Então, se inscreve, mano. Deixa o like aí e ativa o sininho que você vai receber as notícias, tá? E é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Quero deixar um salve especial aos membros do canal. Valeu demais. E se você está procurando alguém para jogar Terraria, a gente tem um servidor do Discord Terraria Brasil, tá? Então, está aí nos comentários, tá? É isso. Muito obrigado. Demais. Valeu. Falou. E... Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma